Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web Obrigado por você estar aqui junto com a gente Obrigado por você nos ajudar a realizar sonhos Eita, olha quem está aqui atrás, olha Diga um bom dia para as nossas amigas Bom dia a todos Bom dia a todos, diga para aí que nós vamos Eita, todo mundo para a loja, comprar roupa Mororó também, comprar roupa, mororó Não, mororó não É isso aí Mas agradecer muito a nossos amigos Por ter dado essa oportunidade Para essas nossas amigas Família mororó E fazer compra da loja pela primeira vez Eita A Dominga E a Francisca e Isabela A Tonha e Larissa A primeira vez na loja Mororó mesmo Confirmou que nunca foram na loja Nunca tiveram essas oportunidades É isso aí Pois vamos que vamos Assista Quer falar com a rua Tonha Obrigada A nossa amiga Zezé A nossa amiga Zezé A nossa amiga Zezé Que é a nossa amiga Maria José Mais conhecida como a Zezé do Rio de Janeiro E outras demais Outras demais Outras demais Que ajudaram vocês A ir para a loja São as pessoas Que disseram para mim Chico Entregue esse dinheiro Na mão das meninas Para elas comprarem O que elas quiserem E as meninas Agora as meninas disseram No segundo vídeo As meninas disseram assim Rapaz Chico Quero que você leva nós na rua Digo nós levamos Vem buscar e levar Vamos lá Vamos que vamos Como será que vai ser As meninas Pela primeira vez Na loja Eita Vamos à Esperantina Vamos à Esperantina Para a loja Daqui para a Esperantina É quantos quilômetros É Mororó Para lá de casa É 22 quilômetros 22km Casa do Mororó Para a Esperantina E a gente vem buscar Aqui as meninas Para levar para a loja E é isso aí Obrigado por você Estar dando essas oportunidades Assista o nosso vídeo Até o final Que vai ser muito bom Viu Pois é isso aí Minhas amigas Meus amigos Estamos chegando aqui Na Esperantina Já depois de meia hora De caminhada É o mais ou menos De meia hora Como é que está As meninas aqui Todo mundo bem Cadê a Domingas Eita Já nós estamos na loja Meninas Já perguntei para o Mororó Se ele conhece Alguma loja por aqui Que ele queria ir lá E disse que não Não conhece Não tem preferência De loja Nem conhecia Você conhece As lojas assim Ou você conhece Eu conheço Eu tenho um amigo meu É por lá Mas De que é De loja Lá no Loja de roupa Lá no Na loja Corerma Ah eu sei Eu estou entendendo Como é que é É o Corerma Confecção Exatamente Onde você compra Algumas roupas Por lá Aqui ou por lá Você compra As roupas Lá É isso aí Pois vamos que vamos Chegando aqui em Esperantina Piauí Recentemente Tem dado aqui Para cá Uma chuva Boa Boa Viu Essa pesta Que quem quiser Que pega ela Vai sentir Daí A Cachoeira Durucô Parnaíba A saída dela É por aqui Viu Estamos chegando Esperantina A saída Para Parnaíba É desse lado Aqui tem Muitas lojas Viu Lojas Para todo lado Viu Já estão Praticamente No centro Aqui Da loja Viu A mulher Está assustada Com vocês Todo mundo Dentro do carro Vamos embora Lá Chamar aqui A pessoa Para atender Vocês A menina Para atender Vocês Todo mundo Já sabe O que vocês Vão comprar Sabe Sabe Eita Que coisa Boa A domiga Você trabalha Aqui na loja Trabalha A gente pode Gravar Você Atendendo As meninas Pode Como é Que é Tem alguém Que quer Sair no vídeo Para atender As meninas Marã As meninas Quero atender Vocês Mas não Quero Vocês Podem Estar Escolhendo Para onde Vocês Querem O que Vocês Querem Roupa Que tipo É de Roupa Que tipo É de Vermuta Né Maroró Maroró Está assim Meio triste Ela não Tá bem Se não Quiser Atender Vocês Gravar Nem A gente Rai Para outra Loja Não tem Problema É Né Não Bom dia Você Que é A 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 Se Nó Nós Saí Para Outra Loja Vem Não Tem Problema Não Eu Quero que Você Converse Com Elas Direitinho Como É Feminina Roupa Para Elas Elas É A Primeira Vez Que Elas Ninguém Vim Numa Lógico Comprar Roupa Essa Primeira Vez Que Elas Estão Tandando Uma oportunidade Tudo bem Tudo Bem Então É Isso aí, vocês podem acompanhar essa moça aqui, ver vocês, viu? Aí tem essa moça aqui também que ela vai ajudar, tem comendo muitas, aí vão querer olhar outras coisas, né? Exatamente, pode olhar pra ficar à vontade, entendeu? Vou mostrar pra ela aqui, aí vou mostrar pra uma aqui, aí só vai mostrar pra outra também. Exatamente, vocês podem, todo mundo acompanhando, é melhor todo mundo acompanhando junto. Tá, vem pra cá. Não, não pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Caça cumprindo pra ir pro colégio, né, Tem? E aí, Maroró, como é que tá? Maroró tá só botando sentido aqui de longe, né, Maroró? Olhando, né, Maroró? Tá só olhando pras meninas, fazendo compra, né, pela primeira vez, né? Francisco Isabela, tudo bem aí? Larissa, tudo bem? Gostou do boné, do chapéu? É bom, sim. Gostou? Eita! Maroró, rabotou aqui um boné, um chapéu na cabeça, né, Maroró? Eita, é isso aí. Domingo, tá dando certo, Domingo? O quê? Um chofe? É? Não, você que vai escolher. O que sirva pra você, você vai lá, você vai experimentar no provador, viu? Você vai vestir ele, viu? Você vai vestir o short, aí que você... Como é seu nome? É a... Luziane. Luziane. É. O pessoal vai ver você no mundo inteiro, viu aí, viu? É sério? Olha aí. Dando duro aí, né, pra ganhar o pão de cada dia, viu? Sim, Luz assim, ó, com detalhes. É tanta roupa que as meninas não sabem nem como fazer agora, viu? Mas a Domingo parece ser engraçado de unha, né, Domingos? Não, não, só pra... Eu vou desportar de água pra experimentar, viu? Não, 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 não. Você também teve oito, né? Uhum. Moralão parece que perdeu as meninas, moralão. Tá perdeu as meninas não, né? Não. Domingo ali, tá conversando mais a menina ali, né? Vamos ver o que eles estão se entendendo por ali, né? Você já experimentou quantas mudas de roupa já tem? Ah, essa daqui, ainda tem um incidão lá e a só. Você já experimentou bem umas 10 mudas de roupa já? Olha, assim, não é bonito. Você prefere assim, não arrumar aqui, né? Então foi. É certo. Você já é só experimentar, né? É, eu acho que não. Você escolheu... Ah, tá certo. O Moralão tá dizendo assim, rapaz, será que não já passou do dinheiro não, não será? O Moralão tá preocupado, é que o Moralão... Você não assiste os vídeos do Moralão, não? Você não assiste os vídeos do Moralão, não? Assista. Se eu também, eu acho que eu já assisti. Já, né? Já. Chico Museu. Chico Museu. Eita. Acho que você conhece o meu esposo. Ele trabalha com o Deuzinho. Quem é que o meu nome dele é? José. Ah, o José é meu amigo demais, meu amigão. É, foi meu esposo. É. É. Muito meu amigo seu esposo, viu? Aham. Trabalha o José. É o compadre do Deuzinho, né? É. É o compadre. Aqui, na realidade, depois a gente já reconheceu que a gente conhece todo mundo. Ainda agora chegou aqui uma menina bem aqui e disse Oh, você não tá me conhecendo, não. Eu digo, olha... Ela foi quem foi falar quem era. Fui do amigo meu. É. Mas é assim. Tem dinheiro, sabe? Mas você comprou as coisas que você queria. Você escolheu tudo. Então a gente vai lá. Não leva ali pro... Mororó tá contando dinheiro, hein? Não é mais, é mais. Já escolheu a sua, já? Tá tudo ao quê? Pois é. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você disse que tá ansiosa, é por que você tá ansiosa? Você está ansiosa, é? Será que o dinheiro já deu de pago? Realizou Eu quero agradecer a todos que fazem o bem, sem olhar quem Exatamente, é isso que a gente sempre costuma me dizer Obrigada exatamente, Pé, para ter paciência, estar aqui em cima da loja De nada, de nada Obrigada por ser um estudo, museu, todos que fazem a corrente do bem Ok, obrigado Eu tenho o privilégio de trazer vocês pela primeira vez na loja Eu fico muito feliz por isso, vocês sabiam? De ter a oportunidade de trazer vocês pela primeira vez na loja É isso aí Você compra roupa aqui? Não, não, não É a coisa mais difícil que eu tenho na loja Eu achei aqui mais fácil para vocês porque tinha mais variedade É, mas vai dar É Olha, o Mororó vai comprar um chapéu ali, olha Chapéuzão para trabalhar na roça, hein Mororó? É O Mororó também está preocupado em saber se será que o dinheiro vai dar para comprar tanta coisa É Eu comprei pouco também Tem que cuidar de Mororó Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Deixar na conta dele Viu? Para abrir uma conta para ele aqui Aí ele vai ficar já Derrindo aí É mais uma temporada sem dormir direito É Pois é É isso aí Eita, as meninas fizeram as compras Todas felizes, né? Francisco e Isabela, tudo bem? Todo mundo vai pagar as contas agora, viu? Eita A gente também quer agradecer também a nossa amiga aqui Que Agradecer muito você, viu? Por você ter essa paciência Obrigado pela preferência, viu? E com prazer atender todos Eita Aqui está, com certeza, muito feliz, viu? É a primeira vez de estar aqui junto Você quer falar alguma coisa para você, Isabela? Ela se fala um pouco, viu? Obrigada A Dominga também fala muito pouco Eita Obrigada Diga obrigado Obrigada Obrigada a todos Nossos amigos que nos assistem A gente vai encerrar mais um vídeo aqui E breve mais Vídeo Mais vídeo A Dominga vai falar breve mais vídeo Iber, muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau